Oi, galera, tudo bem? Hoje é uma segunda-feira, que é o aniversário do Vini, ele não tem aula, a gente vai pra São Paulo. Por quê? Porque a gente vai comprar um tênis pra ele. Aí depois ele vai mostrar os presentes dele do aniversário. Eu levei ele pro Paraguai, aí comprou celular, raquete, tudo original e um preço legal. E agora a gente vai lá pra São Paulo pra comprar um tênis pra ele. E algumas coisinhas. O que ele comprar de aniversário, porque não vai ter festa nem nada, né? Só com 18 anos que a gente vai fazer um bolinho. E como vai cair numa terça-feira o aniversário dele, então ele não quer nada disso. Já comemorou em outro momento, né? Depois eu vou colocar aqui junto pra vocês verem, se tiver videozinho ou a foto da gente comemorando o aniversário dele com uma galera que faz aniversário no mesmo mês dele. E eu... é isso. Espero que vocês gostem. Ele vai mostrar tudo o que comprar pra vocês. Lá no Braz. Ó galera lá, Vini. Cansadão. A gente viu a introdução do que eu fiz aí. A gente foi pra São Paulo. Fomos pro Paraguai e compramos presente pra ele lá. E 17 anos. Terminou o sino médio. Ainda não fez ENEM. Mas é outra história, é outro papo. Mas mereceu os presentinhos de aniversário, de formatura, de final do ano. E vamos lá. Começa por isso aqui, ó. Dica do dia da Leia. Esse aqui já é o grau dele. Pagamos R$10,00 de armação. Além do que ele já tinha que quebrado. Óculos novos. Aí pegamos mais um. R$10,00. Essa aqui é. Joga fora e coloca o grau do garoto. Dica bacana, né? Sempre fizemos isso. Ai. Quebrou? Quebrou. Mas a minha mãe custou R$250,00. O filho da Vânia também quebrou. É nóis. Aí o que mais ele ganhou? Tudo eu que comprei, né? Ele ganhou umas meias. Pega aí, Vânia. Umas meias que ele vai vender. Ele tá assim. Ah, tem duas aqui, ó. E tem aqui, ó. Esse modelo. Da hora, né? Da hora, né? O Vânia vai virar mochileiro. É, sacoleiro também. A mochileira a gente virou, viu, gente? Depois a gente conta no outro vídeo. A gente dormiu até no carro. Que legal pra usar com shorts. É. Ó, que legal. A gente conseguiu pegar preço legal no saldão lá. São R$18,00 a gente conseguiu um saldão por R$5,00. Tá vendo? Esse que eu não gostei. Ele também gostou. Olha aqui, ó. Vai vender pros amigos. É uma grana, rapazinho esperto pra pagar o sapato dele novo. Aí lá, acho que comprou um tênis que eu tava querendo também. Ah, é. Ganhou um tênis da Asics lá na Outlet. Preço, eu vou falar já pra você. Mostra aí, viu? É do jeito que eu gosto, né? R$79,00. Esse tênis, acho que tava R$200,00 e pouco, né? Na internet. Não sei se é o mesmo, mas é original lá na Kisotlet do Brasil. Lá na CEMI. Tá? Eu fiz vídeo lá pra vocês. Não é lindo, gente? Ele é meio cano alto, né? É, ela é intermediária, né? Nem alto, nem curto, né? Ele é número... Esse aqui, nossa, esse aqui serviu R$42,00, né? Excelente. Ó. Pega a caixa pra galera ver. Bonito, né, gente? R$79,00 o cartão era só uma vez. Não é xing-ling, não é falseiro, tudo original. Outlet. Tá? Pode confiar. Lá na Rua Oriente. Mas lá eu não gravo mais porque eles não me pagam nada, não faz parceria com nada, com nada. Então, não tô podendo. Mas eu só achei lá que tinha esse modelo que ele queria. Comprou uma camisa polo pra ele, pai, veja, bonitinho. R$10,00, gente. Não sei se esse pano é legal. Lá no Bars, mostra a loja. Pra galera ver. R$10,00. Olha. Na gola polo. Twig. Twig, acho que é twig. E ela é fresquinha. Tá? Podia experimentar por cima lá. É a do Marinho. Sim. Nessa loja aqui, você todo mundo conhece lá no Braizão. O cerejo do bote vai deixar pro final. Olha lá. Ele fica bem. Ele não queria nada com efeito, nada com emblema, nada com nada. Nem com risquinho, nada. A chama basicona da Silva, Sauro. De real, ele pegou. O que mais? Coisa básica, Sônia. Coisa básica. Outro no Paraguai. Aí tem os perfumes que eu comprei pra ele no Paraguai. Já filmou, já? Mas eu já filmei, tá dando comprinhas no Paraguai. Então agora eu vou mostrar o que ele ganhou do Paraguai, que não tá no vídeo de comprinhas. Os Paraguai também, porque aqui hoje eu jogo pingue-pongue, tem nem remesa. É, ele tá meio tímido, mas daqui a pouco ele vai ser... Vai acostumar a ficar aqui nas câmeras comigo. Porque é o meu trabalho, a gente tem que pagar as contas, né? Já jogou o pacotinho fora. Isso aqui é a cat própria pra três de mesa, né? De pingue-pongue. E é original também. Pagou seis dólares. Seis dólares, cerca de... É, nem foi nem vinte reais. Nem de trinta. Mas tinha de dezoito dólares também e tal. Tinha até de quarenta dólares. Só que eu não quis comprar cara, porque eu tinha que comprar um presentão pra ele lá no Salto do Cidade do Oeste. Esse foi em Salto do Aguai. Aí é o presente final. Como eu tava com um probleminha já? É, probleminha não. Tá bom, só falta resetar. É, tem que resetar. É o ASUS que a gente tem. Esse aqui é o Xiaomi Mi 8 Lite. De seis gigas, RAM. 128 gigas de imaginamento. É, só que dele... Um bico no celular, galera. Só que ele vai fazer o review pra vocês. Tira a capa. Já comprei uma capinha nova, já coloquei uma película lá no Paraguai mesmo. E a película custou lá 15 reais. Olha, é o cara, hein? Tem no meu também, mas eu tô gravando aqui com ele, então não dá pra mostrar. O meu tem três câmeras. E seis gigas, gente. E 128 de memória. Ainda cabe cartão de memória. É o cara. Quanto custou? 202 dólares na moeda naquele dia. Saiu 860 reais. Peraí que a gente tem... Cadê a outra capa? Tá aqui dentro? Tá. Vem com uma capa. E vem o adaptador também. Ele pôs a película inteira. O dele vem com essa capa aqui, ó. O meu vem com uma transparente dessa. Cadê o adaptador? Tá lá no meu quarto. Tá lá? Ah. Aqui, ó. Ele vai fazer review. É, depois de mim. Vem um adaptadorzinho pra fone de ouvido e vem a chavinha aqui pra colocar o nanochip. É dois chips. Eu sei mais o cartão de memória. Acho que é. O meu é. Se eu não lembro. Mas, gente, recomendo. Aí tá bom. Excelente. É o cara. Já veio desbloqueado. O cara já colocou na linguagem de português lá pra gente lá no Paraguai. Só clica lá e... Detalhe. Não é farseta, não é xinguilindo, porque a gente... Nota fiscal. Mas lá não tem... Só que, infelizmente, só vai valendo dentro do Paraguai. Mas nota fiscal com CPF e tudo. Que se a ProC Federal parar, a compra vai estar lá registrada. As lojas de eletrônico lá do Paraguai não tem como. Não tem como. Você comprar porque... Você compra na rua, né? Aí você vai ficar sem nota e não vai ter como comprovar. Mas se você comprar na loja credenciada, na loja que você vai comprar a original, vai vir com nota fiscal, seu CPF fica gravado, você vai pro seu federal puxar seu CPF e te abordar, vai estar constando que você fez uma compra assim, assim, assado. Porque você pegava pra revender... Ah, de eletrônico, é isso aí. Agora a gente comprou umas coisas lá que tá aí no vídeo de comprimir. E aí essas outras coisas que... Corre lá e vai ver o vídeo que tá maneiro pra caramba. Só pra dar um spoiler. Vamos, Mala. É isso. E aqui, ó. 6 giga-ranho e 128 de memória. É o 1.800 light. Um big do aparelho. Ai, até queria esse, né, Vinícius? Você tem... Aí, ó, a película dele... E, Vinícius, foi interdicionado, ó. É, quase interdicionado. E a película, galera, pega tudo. Que celular que ele é... Ah, e essa capa nova também comprei. Aqui no 25 de março, 10 reais. Porque essa aqui ele queria mais pra proteger, que tem essa tampa aqui, ó. Deixa eu mostrar a capinha? Foi 10 reais. Que mais, Vinícius? Porque esse celular aqui, ó, tem que... Ele vai até o topo, tá? É, ele pega a tela inteira. É 6, não sei o que lá, quantas polegadas. Pega toda a tela, entendeu? Não tem aquela faixa. Cadê o meu que tá carregando o meu? Não, tá, não. Tá no sistema. Ah, tá aqui o seu. Não, o outro. O Alos. Ah, tá ali. Tem aquela faixa aqui, galera, ó. Esse pega todinha a tela. O Vinícius vai fazer ali. Isso aí. Do meu e do dele. Não sei se juntos tem que ser separado. A câmera também é boa, né? A câmera também tem 48 megapixels. A gente já veio usando de lá aqui. Já tá usando já faz dias. É o cara. E a gente, né? Não, não, não. Vai gravar a coisa. Tem mais coisa, né, Vinícius? Mereceu, gente. Mereceu porque eu fui bom aluno. Não me deu trabalho. Só quebrou o pé andando de skate. Mas era de dia, não era de noite. Não sai na madrugada. Não bebe, não fuma. E o que mais que você ganhou? Tem mais coisa? Tem mais. Ah, os perfumes. Você ganhou mais um perfume da amiga lá. Mas tá no vídeo aí. Um desodorante que a minha amiga trouxe do Nova York pra ele. O que mais? Não mais é isso, né? Não mais é isso. E o garoto tá aí. Tá bom demais. Tá bom, feliz. Não quer fazer faculdade, gente. Agora eu respeito porque ele tem outros projetos. A gente não pode falar agora porque vamos esperar pro 2020. Vai fazendo o décimo. Mas não é o ano que vem porque ele não quer e eu respeito. Porque ele só tem, acabou de completar só 17 anos. Ele vai fazer faculdade depois de 18. É, tem que estudar bastante. Porque quer tentar o Enem, quer tentar o ProUni. Né? Faculdade que não vai pagar nada. Então vamos torcer por ele aí. Quem gosta dele aí. Dá um joinha pra gente pra divulgar aí o vídeo dele. E é isso aí. Vocês nunca viram ele aqui bastantão. Meu garoto tá velho. Fazer 17 anos. Barba. Fazer 17 anos. 17, você fez ele. Fazer 18 o ano que vem. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O que mais? Se tiver mais alguma novidade, eu vou mostrar pra vocês. Tem mais vídeo meu. Das minhas comprinhas. Que eu comprei em São Paulo. Eu comprei aqui em Mojinho. Umas coisas legais. E gente, é muita confusão. Muito babado. É isso então? É isso. Pera aí que tem que dar. Vai dar 10 minutos. A gente vai te seguir. Você já vai lá pro meu Instagram e me seguir. Quer seguir o vídeo no Instagram? Qual que é o seu Instagram dele? Vinícius Carvalho, P, B. Tudo junto. Vinícius Carvalho, P, B. P de P. Noi. B de branco. B de branco. Tá? Segue lá. Tudo junto. Até que a pouco a gente volta. Falou.